De todas as frotas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações Tu viu o tentador, lembranças do passado, vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e rigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E é que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E sabe que dali não é mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta estar Pelo sangue que desceu da cruz É o sangue que prova em mim Jesus Cuja vida coberta estar Pelo sangue que desceu da cruz Investidas no meu tentador Mas nenhuma, nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor E quase parando sem forças e rigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E vê que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E sabe que dali não é mais Eu canto pra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta estar Pelo sangue que desceu da cruz Pelo sangue que desceu na cruz É santo que prova em mim Espirando E vestidas no meu tentador Mas nenhuma combinação há Para quem está em ti Para quem está em ti Querido Senhor Senhor Maravilhoso Maravilhoso Querido Senhor Sejam bem-vindos Bem-vindos para vocês Uma linda canção É especial Por isso Nós queremos agradecer Por que Pastor Paulo Porque nós somos Presentes do Senhor E nós queremos agradecer Pela sua vida Pela vida da sua família E nós queremos agora Orar Não com este rostinho triste Não Nós queremos orar Agradecendo a Deus Por sermos Por sermos tão Feliz E dizer assim Obrigado Pastor Paulo Obrigado Por sermos Sim Felizes Com este coração Tão grato a Deus Você pode orar Comigo Criança Querido Deus Pai Bendito Nós queremos Te agradecer Por este momento Tão especial Queremos Te louvar Pai Por tudo que nós Já vivemos Nestes dias Queremos Te agradecer Ó Deus Por cada Domingo Aonde o Senhor Nos abençoou Aonde o Senhor Falou aos nossos Corações Queremos Te pedir Ó Pai Que o Senhor Venha assim Abençoar O meu lar Abençoar A minha casa E que este domingo Não seja Diferente Porque Mais uma vez Nós temos Motivos Para agradecer Ao Senhor Nosso Deus Nós queremos Agradecer Também Ao nosso Pastor Paulo Nós queremos Também dizer Muito obrigada Pastor Paulo Obrigada Léia Obrigada Todo o nosso Campo de trabalho E também dizer Ao nosso Campo de trabalho Obrigada Que momento Que momento feliz Criança Hoje Hoje Nós estamos Sim Muito Feliz E hoje Como eu Estou Sozinha Porque Não veio Ninguém Para me acompanhar Estou Está chegando Está chegando Segura Paz do Senhor Crianças Paz do Senhor Professora Senhora Nossa Coisa Coisa Diferente Hoje Verdade Rafinha Hoje É um momento Muito especial Sabia Sabia Que você Está sabendo Quanta novidade? Então, é isso que eu quero contar para todas as nossas crianças. Ah, você conta, meu conto. Ai, deixa eu ver. Vamos contar juntas? Vamos. Ó, primeiro, nós vamos contar para todas as nossas crianças que a partir de hoje, neste domingo, nós vamos ter a Escola Bíblica Dominical em todo o nosso campo. Isso mesmo! Em todo o nosso campo de trabalho. Nós teremos a nossa Escola Bíblica Dominical. Criança, hoje, neste domingo, com certeza, você já foi à Escola Bíblica Dominical, né? E hoje nós estamos aqui para dizer isso para você. Nós não estamos aqui para falar assim, ai, que triste, não. Né, Rafinha? Não mesmo? Ai, eu vou ver os meus amigos. Nossa, não tem porque eu não os via. Por causa da pandemia, não tinha ninguém quase. Sabe, professora? Mas hoje eu vou para o IBD e eu vou ver todo mundo. Vou ver os nossos professores. Ai, eu estou muito feliz! Isso mesmo! E olha só, crianças, hoje nós retornamos à nossa Escola Bíblica Dominical. Que delícia, né? Então, você terminando, corre para casa para você ver essa EBD agora. E depois, à noite. Não é para ficar em casa assistindo o culto, não, não, não. Sabe por quê, crianças? O que nós vamos ter à noite? Vamos ter um culto infantil! Ai, eu vou vir também! Isso mesmo, crianças! Nós teremos o nosso culto infantil para todas as nossas congregações. Sabia, Rafinha? Ai, eu sabia! Eu já separei até a minha roupa para vir ao culto infantil aprender mais sobre Deus! Isso mesmo, Rafinha! Que feliz que eu estou! Ah, que alegria que eu estou! Eu também pensei em todos os nossos professores. Pensei em todas as coisas. Sabe por quê, crianças? Nós estamos preparando com muito carinho todas as crianças. Preparando o álcool em gel, não é? Ah, não esquecer da máscara, tá bom? Verdade, ó! Não esquecer da máscara, porque todas as crianças vão precisar da máscara para poder entrar no culto. Sem máscara, pode entrar no culto? Não, pode! Só de máscara, tá bom? Só com máscara que nós vamos poder entrar no culto. E aí, você vai ser muito bem-vindo ao nosso culto, criança! E eu fico pensando Ai, que alegria poder receber as nossas crianças! Ai, Rafinha, eu imagino vai ser tão gostoso receber você, né? Ai, mas é muito bom! Eu não vejo a hora e não esqueçam, crianças, do horário também! Não é para não esquecer! Mas é muito bom estar na casa de Deus com os nossos amigos presencialmente! Verdade, porque os nossos cultos começam o quê? Às 18 horas! Às 18 horas começa o nosso culto! Culto à noite! Aonde nós vamos o quê? Adorar a Deus! Agradecer a Deus! É lógico que nós estamos aqui muito felizes! Porque durante todo este tempo, sabe, Rafinha? Nós queremos agradecer a todos os professores que passaram por aqui por aqui e então nós agradecemos todos os professores aqui, ó do nosso templo sede que tiveram essa garra e passaram pela EBD Kids também? É! E sabia que também existem outros professores os nossos professores do nosso campo de trabalho que também deram a sua garra que vieram aqui que compartilharam que compartilharam então, assim são tantos que se eu for falar com certeza eu vou chatear ou magoar alguns eu quero abraçar a todos como você, Rafinha assim não dá pra abraçar então eu vou fazer assim, ó abraçar a todos os nossos professores que durante todo este tempo compartilharam aqui falando do amor de Deus falando das suas riquezas falando daquilo que o Senhor tem compartilhado consigo para poder alcançar o seu coração e você, criança foi alcançado com certeza o seu lar a sua casa e eu sei que você foi muito especial e com certeza não deixará de ser especial sabe por quê? porque ao retornar para a nossa igreja ao ficar aqui ou em qualquer uma das nossas congregações você será alcançado você será abraçado você terá um apoio das nossas congregações um apoio dos nossos líderes e com certeza você vai ser sim agraciado por Deus não é, Rafinha? não é, é verdade aprendi com cada professor que por aqui passou pois eu não aprendi a nem uma EBT Kids muito obrigada ai, Rafinha você foi alguém muito especial sabe? nós ficávamos assim ai, será que nós teremos alguém especial? mas nós sempre tínhamos alguém alguém para passar por aqui alguém para falar oi e sempre a Rafinha gente a Rafinha foi alguém que realmente merece todos passaram por aqui mas a Rafinha merece ó ser alguém especial na nossa EBT Kids não é verdade? é verdade é verdade todos passaram por aqui mas a Rafinha algo especial a trouxe aqui sabe Rafinha? mas eu gostaria que você pudesse sentar lá porque eu quero hoje trazer algo para as nossas crianças sim ai, eu vou sentar ali e eu conto com os meus amiguinhos na EBT Presencial e também no Cuba Noite foi muito bom estar aqui todo este tempo um beijão e um abraço e curta essa EBT Kids tchau professora tchau crianças tchau que gostoso que bom que delícia poder junto hoje nós estamos na nossa EBT Kids e daqui a pouco nós estaremos no nosso culto mas eu lembro que eu fiz algo um dia e gostaria de trazer algo para vocês no nosso comecinho da nossa EBT eu fiz algo hoje cantando este cântico que nós fizemos hoje aqui de todas as provas que eu já passei o mais difícil né o mais importante penso eu agora é lembrar que o Senhor tem todas as coisas porque Ele nos abençoa de uma forma especial talvez não seja da forma que você quer mas é a forma que Deus quer para a sua vida e aí eu fico pensando como nós temos esse papel e pensando nisso eu pensei então ah cantando adorando ao nome do Senhor partindo agora para nós para o nosso culto à noite e talvez nós estamos aí olha hoje é o nosso culto gente hoje é o nosso culto gente hoje é o nosso culto sim hoje é o nosso culto o nosso culto para adorar o nome do Senhor mas eu quero dizer para você traga muitas crianças que você conseguir trazer mas traga para a louvor da glória do nome do Senhor porque este lugar é lugar de adoração este lugar é lugar de dar glórias a Deus assim como o papai como a mamãe vai para o nosso culto e realmente diz ah eu quero hoje que o Senhor fala comigo que você também quantos anos você tem um aninho dois aninhos três cinco seis sete mas que você se dobre na presença do Senhor que você se tome dizendo assim Senhor eu quero que o Senhor fale comigo eu quero ouvir o Senhor falar comigo é a presença do Senhor que eu quero sentir é esta presença que eu quero sentir e te louvar e te agradecer nós teremos aqui uma classe para cada faixa etária eu não sei como serão em todas as classes em todas as outras congregações mas eu sei que lá terá o professor te esperando mas eu quero que ao chegar lá você também seja recebido por este amor com esta mesma receptividade e dizer assim olha hoje hoje eu vim aqui para ouvir Deus falar para ouvir o Senhor falar comigo e que esta seja uma semana diferente uma semana para a glória do Senhor sabe aquela semana que você vai sentir o seu coração bater forte e dizer eu sei que o Senhor está falando ao meu coração eu sei que o Senhor toca no meu coração é desta forma que eu gostaria que você saísse do seu culto sabe por que criança porque quando eu cheguei o meu papel eu fazia assim olha o que que acontecia com ele ele balançava mas agora quando eu faço isso sabe o que acontece com ele eu estou aqui esperando fala Senhor comigo Senhor usa minha vida prepara alguém para falar ao meu coração prepara alguém Senhor para ser um instrumento falar a minha vida para que eu saia daqui diferente para que eu não saia daqui pai da mesma forma que eu estou entrando que eu saia com o meu coração diferente que eu sinta a glória de Deus transformando a minha vida e o meu ser assim precisa ser transformando vidas transformando ser ser nós queremos ser e viver a transformação de Deus na minha vida na sua vida para a glória do Senhor que todos nós possamos cantar o hino da vitória possamos testificar dizendo como foi o seu culto o meu culto foi um culto onde eu pude glorificar o nome do Senhor e eu estou aqui dizendo Senhor fala comigo fala comigo porque eu quero Senhor te glorificar todos os dias desta semana para que no próximo domingo eu esteja aqui de novo para sentir a tua presença para que eu possa cantar e louvar o teu nome assim precisa ser sabe por que criança assim como este copo o que podemos ver nada mas se eu conseguir encher e pequenas bolinhas serem tomadas por ele encher sabe o que vai acontecer ele vai brilhar sim ele vai brilhar aonde você estiver ele vai brilhar na sua casa ele vai brilhar na sua família ele vai brilhar aonde você estiver ele vai brilhar para a glória do nome do Senhor para que para que possamos ser não departamento infantil que volta as suas atividades normais mas um departamento que volta para glorificar o nome do Senhor dizendo ora vem Senhor Jesus para que nós possamos cantar o hino da vitória para que possamos glorificar todas as vezes dizendo Senhor obrigado e é o cântico que eu quero cantar com você dizendo querido Deus muito obrigado Senhor porque o Senhor é fiel porque o Senhor é verdadeiro porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida eu te louvo Senhor por todos esses domingos que aqui passamos não estamos Senhor Deus dando um ponto final na nossa EBD 15 mas estamos aqui Senhor Deus dando uma pausa para que possamos abrilhantar a nossa EBD abrilhantar o nosso culto e esperar para que outros momentos aconteçam para que possamos sim Senhor Deus te glorificar te exaltar e assim Senhor cantar o hino da vitória porque em tudo que fazemos nós sempre teremos que ter as mãos levantadas aos céus dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres eu louvo eu agradeço ao nosso Deus que fez coisas lindas na minha na sua e nas nossas vidas por isso é motivo de agradecer de louvar a Deus porque o Senhor é lindo e fiel na minha e na sua vida então crianças eu quero junto com a nossa amiga Andressa a nossa parceira da nossa EBD que diz adorar o nome do Senhor porque assim como nós começamos nós vamos sim terminar dizendo que ele é rico que ele é fiel e que ele é verdadeiro a nossa EBD não termina mas hoje nós queremos dizer vamos sim a nossa escola bíblica dominical e ao nosso culto infantil a calma tem o álcool estirada Deus está vendo tudo e vai estender não é do seu jeito é do jeito dele deixa Deus fazer deixa Deus fazer deixa Deus fazer não tem o que está acontecendo e cada tempo Deus está resolvido não é do seu jeito é do jeito dele deixa Deus fazer deixa Deus fazer deixa Deus fazer você não entende agora mas amanhã vai entender é melhor que o jeito dele então deixa Deus fazer ele está no controle então pra gente entender vai te esperar Deus está cuidando de você e quando ele cuida tudo vai dar lugar e quando ele cuida te dá forças pra andar você não precisa mais temer e quando tudo adora ele cuida de você cuida da tua casa cuida da família cuida do trabalho e da tua vida agora não precisa se preocupar enquanto tua glória Deus lhe está enquanto tua paz não precisa mais se salvar enquanto tua glória Deus lhe canto está Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixe Deus fazer Ele está no controle Então pra que entender Você está desistindo Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra lá Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da tua família Cuida do trabalho Viva tua vida Eu não preciso não se preocupar Enquanto tu adora Deus te dá forças Enquanto tu adora Seu homem correndo Enquanto tu adora Seu desabavento Agora não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da tua vida Agora não precisa mais temer Enquanto tu adora Deus te dá forças Enquanto tu adora Vem cuidando Está Deus te dá forças Vem cuidando 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 Vem cuidando